Você que tá pensando em começar o teu negócio internacional, quer começar a vender no eBay, não sabe por onde começar, não tem ideia de onde comprar produto, de como conseguir produto, eu vou te falar que você pode começar a vender no eBay comprando produto do próprio eBay. Você já ouviu falar nisso? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital, meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo pra você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando disso teu trabalho em tempo integral. Se você tá gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, pra você é só um clique, só um compartilhamento, só um like, mas pra mim ajuda bastante a mostrar esse vídeo pra outras pessoas que querem ganhar um dinheiro no mercado online. Dá uma olhadinha também no nosso Instagram, arrobouroemprendedordigital, o conteúdo de lá, completamente diferente do daqui, a gente faz uma interação, e o que eu coloco lá é pra complementar o que a gente faz aqui no YouTube pra você. Você já ouviu falar em flip? Flip é o ato de você comprar um produto numa plataforma por um preço mais barato e depois você revender esse produto na mesma plataforma por um valor mais caro. Esse tipo de negociação, de estratégia, ele é muito comum, dá pra fazer em todas as plataformas praticamente, seja no Mercado Livre, no eBay, na Amazon. Entretanto, a estratégia que eu vou te mostrar hoje é pra uma ferramenta que ela só funciona para o eBay, certo? Então, se você tá pensando em começar a vender no eBay, que é uma plataforma super democrática, ela tem diversas vantagens, você não tem que desbloquear a categoria, você pode começar vendendo qualquer coisa, pode vender produto usado, produto remanufaturado, produto que vai ser usado só pra peça. Então, é um excelente marketplace pra te ajudar a iniciar o teu mercado online fora do Brasil e ganhar em dólar. Só que muitas vezes a gente esbarra naquela questão assim, poxa, eu vou começar a vender no eBay, onde é que eu vou encontrar produto pra revender no eBay? A resposta? Dentro do próprio eBay. Eu vou te mostrar a ferramenta, vou explicar como é que ela funciona e eu tenho certeza que com essa estratégia, você vai conseguir ganhar um dinheiro extra e vai começar a iniciar o teu negócio online nos Estados Unidos ganhando em dólar dentro da plataforma do eBay. Vem comigo! A plataforma que eu tenho pra mostrar hoje pra vocês é uma plataforma que eu uso há bastante tempo pra encontrar produtos pra vender dentro do eBay. Quando vocês vão trabalhar no mercado americano, antes de iniciar o vídeo, vocês têm que ter em mente o seguinte, como é uma economia que ela gira muito rápido, as margens de lucro que nós trabalhamos lá são menores do que no Brasil. Então, é muito comum o americano trabalhar com margens que vão variar 7, 8, 15%, é um lucro exorbitante pra eles, porque as taxas de juros são menores, é um mercado mais aquecido, a concorrência é muito maior. Então, não se assustem se vocês acharem que, de repente, a margem de lucro que está tendo aqui não é tão grande quanto o esperado. Mas, tenham em mente que, como é um mercado que gira muito mais rápido, então isso acaba sendo compensado pelo aquecimento do mercado, pela forma como os teus produtos vão vender e pela velocidade com que eles vão vender. Voltando aqui pra plataforma, tá? Se você vai iniciar o teu negócio hoje no eBay e você não tem ideia de como começar, essa ferramenta é uma ótima ferramenta pra te ajudar. Por quê? Porque você consegue buscar produtos dentro da plataforma, você consegue espionar o que os outros vendedores estão vendendo, você consegue verificar quantas unidades foram vendidas, quanto de dinheiro que aquele determinado vendedor girou nos últimos 30 dias, quais os produtos dele que vendem mais. E essa ferramenta nos ajuda também a fazer o famoso flip, que é o que nós vamos falar hoje a respeito. Então, se você não tem nenhum tipo de produto, não quer comprar no AliExpress, ainda não aprendeu a comprar produto de leilão, essa ferramenta vai te ajudar. Ela conta com um sistema de busca muito simples, nós vamos utilizar aqui para os Estados Unidos, ela tem uma série de funcionalidades, e nós vamos basicamente fazer uma busca de um produto aqui com alguns filtros, e daí eu vou mostrar pra vocês como é que são as porcentagens que nós vamos ganhar em cima desse produto. Então, o segredo é o seguinte, vamos buscar aqui um produto, um relógio Apple Watch Série 3, a gente vai colocar o valor mínimo que nós queremos pagar, e vamos colocar aqui um valor máximo no filtro. Nós vamos colocar nesse campo aqui o feedback do vendedor. Por que isso é importante? Porque às vezes, e é isso que possibilita a gente fazer o flip, você tem algum vendedor que ele é muito novo, ah, ele está precisando esquentar a conta e ele está vendendo produtos mais baratos, ou você tem um vendedor que não é um vendedor profissional, é uma pessoa física que tem aquele produto ali na casa dela, é um produto que ela não usa mais, que ela quer vender, que ficou mais velho, e o americano ele troca, especialmente assim, produtos de tecnologia, eletrônico, eles trocam muito rápido, celular, porque é muito mais barato. Então, a gente coloca um feedback baixo aqui nesse filtro, vamos colocar de 10 a 10 mil, porque daí a gente pode filtrar por preço e por feedback, e aqui nós vamos encontrar boas ofertas para a gente negociar, tá? Você não precisa, nesse outro filtro aqui, utilizar nada de especial, e a gente só manda a ferramenta fazer a busca para nós. E aqui nós vamos ter, tá? Então, ele buscou dentro da plataforma aqui, os produtos de acordo com os filtros que eu coloquei, e aí nós temos que localizar aqui, dentro dessa estatística de preço aqui, a que daria uma boa margem para a gente. Então, nós temos aqui o mesmo relógio sendo vendido a 163,99 até 204. Então, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que selecionar, verificar esse anúncio aqui no eBay. Vamos fazer um cálculo aqui, tá? Porque aqui nós temos a mesma especificação, um Apple Watch Série 3, 38 milímetros, Space Gray, 163,99, e aqui nós temos ele sendo vendido a 199 até 204. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o produto sendo vendido, o Apple Watch Série 3, 38 milímetros por 159, e nós temos esse mesmo produto aqui sendo vendido por 204. Qual é o cálculo que você tem que fazer para ver se esse produto dá lucro? Então, nós iríamos pegar aqui, ó, 204,95, já é isso se nós comprássemos ele a 159. Nós tiraríamos os 16% do Paypal mais o eBay, as comissões, e se você fosse dar frete grátis para esse produto aqui, pelo peso, se a gente for fazer, assim, uma estimativa costa a costa, costa leste até costa oeste dos Estados Unidos, em torno de 4 dólares. Joia, 168,15. Menos 159 que nós iríamos pagar nesse produto, 9,15 dólares. Aí você fala assim para mim, nossa, 9 dólares é tão pouquinho, né? 9 dólares aqui, pelo fato de só você comprar o produto e mandar para outro lugar, já te dá uma boa margem de lucro, tá? 10 dólares, você vai empatar ali 200, vai girar super rápido. E você tem que considerar o seguinte, isso aqui vai ser um produto só, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que a gente espiona um vendedor para a gente ter múltiplas listagens fazendo esse sistema aqui. Então você vai fazer essas buscas, né? E aqui a gente pode pegar, por exemplo, vou pegar um vendedor aqui que venda esse produto, vou escanear esse vendedor. Então olha só, nesse sistema aqui a gente tem aqui um vendedor que ele fez no último mês 153 mil dólares, ele tem 67 listagens ativas, né? E ele vendeu 817 unidades nos últimos 30 dias, tá? Então o resultado que a gente está vendo aqui é para os últimos 30 dias. Então se você usar essa ferramenta aqui e pegar essas listagens aqui e fizer esse sistema, você pega lá os 9 dólares. Ah, 9 dólares não é muito. Mas se você repetir esse processo, não vai vender 817 no primeiro mês, é lógico, mas que você venda 9.58, 55, vezes 50 vendinhas, tá? Para começar o teu mês. Você lucra aí 477 dólares fazendo esse processo, repetindo esse processo 50 vezes dentro de um mês. 477 dólares pode não parecer muito, mas se você multiplicar por 5.90, que é o que está dando o custo efetivo total do dólar hoje, tá? 2.817 reais extra para você todo mês trabalhando no eBay, só com essa ferramentinha aqui, buscando produtos para você comprar e revender dentro da mesma plataforma. Tutorial de hoje, tá? Estratégia super rápida, super fácil de aplicar. A ferramenta que eu mostrei para vocês, ela é muito intuitiva. Ela é uma ferramenta paga, mas você pode utilizar por 7 dias como um teste, por apenas 1 dólar, então vale muito a pena. E à medida que você vai encontrando produtos para revender, essa ferramenta, ela se paga sozinha. Então, eu espero que com essa estratégia, você possa adicionar isso às outras formas de trabalho que você já trabalha. Se você tem dúvidas sobre o eBay, dá uma olhada na minha playlist do canal do eBay, eu vou deixar aqui na descrição a playlist. Eu tenho material sobre a plataforma, diversas formas de você trabalhar com ela, gift card, dropshipping, cross docking, estoque próprio. Então, eu tenho certeza que você vai encontrar um formato que se adeque melhor à tua realidade, à tua estratégia. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve no canal, dá aquele like aqui, me ajuda a continuar mostrando esse vídeo para outras pessoas que querem ganhar dinheiro no mercado online, independente da plataforma que seja. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.